Eu tinha dois anos quando os meus pais se separaram. Eu fiquei morando com a minha mãe, mas o meu pai sempre teve contato comigo. Poucos meses depois da separação, o meu pai apareceu com uma outra mulher, que aparentemente era muito agradável. Eu mesmo amava ela, tratava ela muito bem, gostava de estar perto, e minha mãe nunca teve ciúmes desse relacionamento. Até a minha madrasta engravidar do meu irmão. Aí, eu tinha quatro aninhos. Com tudo isso, eu comecei a sentir que ela começou a me tratar mal. Eu era uma criancinha, mas eu sabia que ela estava me rejeitando algumas coisas, virando a cara pra mim em outras, fingindo que não me ouvia em outras situações. E tudo isso fazia com que eu me sentisse mal. Depois que o meu irmão nasceu, piorou mais ainda. Porque ela passou a transmitir todo o amor do mundo pro meu irmão, que não é errado, mas ela passou a me maltratar, a não querer eu na casa do papai, a não querer que eu vá, a não querer eu perto. E eu fui crescendo assim. E eu fui me sentindo muito mal com tudo isso. Até que teve um dia que nós estávamos todo mundo da família do meu pai juntos, e ela começou a falar mal da minha mãe na frente de todo mundo. Começou a falar que minha mãe não prestava, que a minha mãe pegava dinheiro da pensão do meu pai pra ficar comprando roupa pra ela. E pasmem, meu pai não pagava pensão. Ele não pagava e nem nunca pagou. Eu fiquei muito revoltada com aquilo, e fiquei com muita raiva de ouvir ela falando da minha mãe daquele jeito. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi contar pra minha mãe. Falei pra ela detalhadamente da briga. Minha mãe ficou com muita raiva, ligou pro meu pai, brigou com ele por saber que ela estava falando mal da minha mãe, e ele não fez nada, principalmente na minha frente. Isso era muita falta de respeito. E o meu pai ficou com raiva da minha mãe e simplesmente parou de falar comigo. Ficou meses sem falar comigo por conta dela. Um dia ele me ligou. Ele me disse que tinha se afastado, porque eu não deveria ter contado pra minha mãe que os problemas que acontecem na família dele, a gente tem que resolver lá. Eu não tenho o que levar pra minha mãe, tal, tal, tal. E eu, tipo, entendi, mas ao mesmo tempo não aceitei. Eu era uma criança, não tinha autoridade ainda de escolher o que eu queria ou não. Ele foi e falou que nós íamos passar férias juntos, na casa de praia dele, e nós fomos. Foi eu, ele, a minha madrasta e o meu irmãozinho, que já estava maior, né? Eu já estava ali chegando na minha pré-adolescência, e o meu irmão já conseguia falar bem, se expressar bem. E foi quando o meu irmão, do nada, começou a me humilhar. Uma criança mais nova do que eu, que deveria me amar, começou a falar assim, que eu era suja, que minha mãe não cuidava direito de mim, que eu era desleixada, que eu não fazia parte daquela família, que a família era eu, ele e a mãe dele. E tudo isso, ele falando assim, a minha mãe me disse que você é feia, que a sua mãe não cuida de você. A minha mãe diz... Falei, gente, essa mulher tá falando um monte de coisa pro meu irmão, botando um monte de mentira na cabeça do meu irmão, falando de mim e da minha mãe. Fiquei extremamente revoltada, né? Cheguei no meu pai e contei pra ele o que tinha acontecido. Meu pai foi lá, em vez de ter corrigido meu irmão e a mulher dele, começou a brigar com nós dois, falando que a gente tinha que parar de brigar, porque a gente era irmão, que a gente não podia ficar nessa. Depois, ele chegou em mim e falou pra mim que era melhor eu dormir na casa da minha tia, que era irmã dele. Porque todas as vezes que eu ia pra casa do papai e a mulher dele brigava comigo, eu ia dormir na casa dessa tia dele, dessa minha tia, da irmã dele. Ela sempre foi um refúgio pra mim, sabe? Então, eu fui dormir lá, no outro dia ele veio conversar comigo e pedir pra que eu fosse pra casa mesmo, né? Eu fui embora e fiquei muito chateada com isso. Meu pai nunca foi presente, assim, na minha vida, sabe? Ele sempre acha que pode ficar me comprando com presentes. Então, ele me dá viagens, ele me dá celulares, ele me dá presentes. Aí, depois dessa viagem, eu passei aí uma vez no mês pra casa do meu pai. Aí, com o tempo, eu passei aí uma vez em dois meses na casa do meu pai. Hoje, eu não faço questão nenhuma de ir pra casa do meu pai. Encontro ele de vez em quando quando ele quer me dar alguma coisa, mas é só isso, sabe? Eu fico muito triste, porque eu tinha ele como meu herói, como homem da minha vida, como meu rei mesmo. Eu era apaixonada por ele e ele simplesmente me trocou por uma outra mulher. Eu desejo, do fundo do meu coração, que um dia ele reconheça. Porque se um dia ele separar dela, ele vai saber que existe ex-mulher, mas nunca existiu ex-filho. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Infelizmente, é muito frequente o homem começar a deixar a mulher mandar no casamento, né? E acabar deixando a mulher humilhar um filho, maltratar um filho e escolher defender essa mulher do que defender o filho. Como que a gente pode mudar isso, né? É muito difícil a gente mudar a cabeça do nosso pai. Ele tem que mudar sozinho. A gente não muda a cabeça de ninguém. Mas a gente pode trabalhar isso na criação e na educação dos nossos filhos. Principalmente, você que é mãe de menino. Todas as histórias que eu conto no meu canal, a gente pode ver que são coisas que veio de uma criação. Então, como que a gente pode mudar isso? Sempre infiltrando na cabeça do nosso filho, que caso ele não permaneça com a mulher que ele esteja, o filho sempre em primeiro lugar, né? Se a gente sempre colocar o filho como prioridade na cabeça dos nossos filhos, na cabeça dos nossos netos e ensinar pra eles que nada é mais importante que os filhos, eles têm essa cabeça, essa criação, pra caso um dia for necessário ele ter que escolher entre os dois, ele saber escolher o certo. Então, é muito triste. Muitas pessoas passam por isso. Deixe nos comentários o que você acha dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.